Em Bitura de Minas existem diversos estabelecimentos que manipulam alimentos no dia a dia, como açougues, padarias, fábricas de biscoitos caseiros, entre outros. Este encontro teve como objetivo ajudar confeiteiros e comerciantes a se adequarem às normas sanitárias. O prazo é de um ano. Essa iniciativa surgiu após um acordo que o prefeito fez com a Secretaria de Estado de Saúde, onde nós temos um prazo de um ano para poder regularizar as empresas aqui da cidade e as mesmas estarem se adequando às normas sanitárias e ficando em dia com a vigilância do Estado de Minas Gerais. A prefeitura tomou essa iniciativa de estar dando essa palestra para o pessoal que fabrica bolacha, rosquinha, e na parte de bares, todos os comércios aqui do Bitura, não cobrando deles, mas está a base de estar orientando o pessoal como que se faz a rosquinha, os cuidados que tem. Porque envolve mais a higiene, então é produto alimentício, então acho que o pessoal está precisando de uma orientação maior sobre a produção desses alimentos. Os presentes puderam acompanhar uma palestra com o assessor de vigilância sanitária do Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Municípios da Microrregião do Médio Sapucaí, de Pouso Alegre. Todos os municípios de Minas Gerais estão realizando esses eventos. José Cássio trouxe orientações sobre as boas práticas de manipulação de alimentos. Isso faz parte do elenco 1, todos os municípios de Minas Gerais estão com esses eventos. Nós temos que, além de fazer as ações básicas da vigilância sanitária, nós temos também as ações de educação. E isso é uma coisa muito importante porque nós vamos passar para os manipuladores de alimentos todos os critérios, as boas práticas de manipulação de alimentos. Então, nós abordamos aí na questão das boas práticas de manipulação, a questão da higiene pessoal, a higiene do ambiente, o destino do lixo, a questão da água, a questão da recepção da mercadoria, a procedência dos alimentos. Enfim, nós abordamos tanto a parte estrutural como a parte de manipulação dos alimentos. Os manipuladores de alimentos e vitiora de Minas sabem da importância dessas orientações, que vêm melhorar o trabalho do dia a dia e trazem ainda mais qualidade nos produtos fabricados. É importante para a gente oferecer um produto de qualidade, para quem vai consumir. Eu creio que a importância é maior a gente saber a higienização certa, já que a gente vai estar oferecendo produto para outras pessoas, e saber trabalhar corretamente. Eu acho que a importância maior seria essa. Uma coisa limpa, um produto bom, para quem vender um produto melhor. Que a gente, fazendo um curso desse, a gente vai saber o que a gente pode oferecer mais. Ainda de acordo com o Luciano, o papel da vigilância sanitária é orientar os comerciantes. Mas, no descumprimento das normas, os agentes da vigilância são autorizados a multar os empresários. A vigilância sanitária de Bitura, ela sempre foi um órgão de orientação. Nós trabalhamos com essa parte de orientar no dia a dia, mesmo nas inspeções sanitárias. Hoje nós contamos aqui na cidade com aproximadamente 60 estabelecimentos comerciais, fiscalizados pela vigilância sanitária. A vigilância, como eu disse, ela tem o seu papel de orientar. Mas, em alguns casos, ela também é punitiva. Nós tivemos, no ano passado, a instauração de um processo administrativo sanitário, de um estabelecimento comercial que estava colocando à venda produtos com data de validade expirada. E, esse ano, nós tivemos também um segundo estabelecimento, que sofreu um processo administrativo por esse mesmo motivo. Queria aproveitar aqui e agradecer o apoio do secretário de saúde, o Carlos César, que tem gerido todo o trabalho dentro da saúde, voltado à população imbiturense. E também não posso esquecer de agradecer o apoio e a dedicação do prefeito José Tarciso, que tem dedicado à vigilância sanitária, investindo cada vez mais em equipamentos e na formação dos profissionais da cidade de Bitura de Minas. Obrigada. Obrigada.